Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu quero te mostrar uma cobertura sensacional. Um imóvel esplêndido. Uma cobertura com mais de 500 metros, 4 suítes, mobiliada, decorada. Deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo conhecer essa magnífica mansão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.